Som, som, som Para quem quer me cobrar Não devo nada a ninguém Para quem quer me enquadrar Desfaço o quadro e vou além Não me peça pra empatar Perder as vezes que convém Não vem copas pra trucar Malandro, Adam, me mando bem Se quer se soltar Põe mais ovo na cintura Barco é navegar Faça sol ou faça chuva Dois mais dois é quatro cá Pode ser cinco a colar Tá sem grana pra entornar Pede pra neca pendurar Galo, zero, mineirão Pernil na chapou, tropeira Cachacinha com limão Acende o fogo, espanta o cão Se quer se soltar Se quer se soltar Põe mais ovo na cintura Barco é navegar Faça sol ou faça chuva Viver é mais que uma palavra Viver é mais que uma palavra Viver é mais que uma palavra Mais que uma palavra Viver é mais que uma palavra Viver é mais que uma palavra Viver é mais que uma palavra Mais que uma palavra Viver é mais que uma palavra Tchau, tchau. Tchau, tchau.